Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus Kaysi e a convite da iPlace eu tô aqui pra falar a respeito da assistência técnica que eles têm. Inclusive, você sabia que a iPlace é a maior revendedora Apple da América Latina, possuindo 144 lojas no Brasil e uma no Uruguai? Olha só, em várias dessas lojas, a iPlace também possui a parte de assistência técnica Apple autorizada, sim, autorizada pela própria Apple. Ou seja, se você um dia ligar pra Apple porque o seu produto deu defeito, tá estragado ou qualquer outra coisa, a própria empresa recomenda você levar na iPlace. Inclusive, a iPlace conserta produtos dentro e fora da garantia. Se liga aí, hein? Mas perceba uma coisa, até o momento eu falei aqui em assistência técnica autorizada. Você por acaso já se perguntou qual que é a diferença entre assistência técnica autorizada e especializada e no que isso influencia na qualidade do serviço? Bom, vem comigo, eu tô aqui pra te explicar o que significa cada coisa. Uma assistência técnica autorizada é credenciada pela fabricante e só utiliza peças originais, garantindo assim a integridade dos dispositivos e garantia do produto. Ou seja, uma assistência técnica autorizada acaba prezando pela excelência no reparo, no serviço e também, é claro, no atendimento. Principalmente quando a gente fala de Apple, visto que a Apple tem um padrão elevado de atendimento. Aqui na iPlace, por exemplo, por se tratar de uma assistência técnica autorizada, vocês possuem esse mesmo atendimento e até melhor. E a assistência técnica especializada, hein? Já uma assistência técnica especializada, você até pode achar que é boa, porém, ela não tem qualquer vínculo com a fabricante e, portanto, não é obrigada a utilizar peças originais pra reparar o seu produto. Então, assim, você leva ele lá com defeito, por exemplo, e aí você recebe ele e dentro de alguns dias ele pode ficar com mais problemas, porque no reparo, no possível, no pseudo-reparo, digamos assim, foram utilizadas peças paralelas de primeira, segunda, terceira linha, enfim, tem várias e essas peças não têm uma procedência Apple, então, né? Elas não são confiáveis. Você colocaria? Você investiria? Bom, depois dessa rápida explicação, vai de cada pessoa escolher o que é melhor pro seu produto. Eu, particularmente, quando compro um Apple, faço esse investimento, né? Que é um pouco mais elevado que outras marcas, eu quero aquele problema 100%, a excelência, porque a Apple preza pela excelência e eu tenho a excelência assim que eu tiro da caixa. Então, o que eu tô querendo dizer aqui é que eu, Matheus Kaiser, não gosto nada de itens paralelos, bateria de primeira, segunda linha, telas que, ah, são muito boas essas telas aqui, mas aí você vai ver, o iPhone começa a dar aqueles recados de, ó, tela não é original, verifique a bateria e você trocou a bateria semana passada, então, assim, o barato sai caro, né? Esse é o ditado. E olha só que legal, pessoal, eu tô aqui a convite da iPlayz fazendo esse vídeo pra vocês, mas eu já utilizei a assistência técnica deles pra arrumar um MacBook meu, alguns anos atrás, então, eu fui na assistência técnica deles, me trataram super bem, deixei o produto lá, abriu uma ordem de serviço, tudo certinho, tudo bonitinho pra mim, eu tinha uma página pra verificar o status, então, assim, muito legal, muito bom também, recebia por e-mail todo esse passo a passo na época, e, cara, o meu MacBook voltou 100%, igual eu tira da caixa, então, assim, a assistência técnica autorizada da iPlayz é igual uma assistência técnica da Apple, igualzinha, até porque eles recebem todo um treinamento pra funcionar exatamente como um Apple Services. E, claro, né, pessoal, fiquei tranquilo em levar lá, porque eu sei que a iPlayz vai utilizar peças originais, peças credenciadas pela Apple pra atender o meu produto, dentro ou fora da garantia, é importante falar isso, né? Porque tem gente que fala assim, ah, só vou levar na iPlayz se tiver na garantia. Não, se o seu produto tá fora da garantia, já expirou, você ainda assim pode levar lá, eles vão fazer um orçamento pra você, e aí você pode arrumar por ali mesmo. Falando nisso, há caráter de informação, as assistências técnicas autorizadas da iPlayz ficam localizadas nos principais shoppings do país, contando assim com toda a segurança, toda a infraestrutura do local, além de funcionarem 7 dias por semana, ou seja, não tem erro. Quebrou, levou, reparou. E o melhor de você levar na iPlayz é que você tenha a segurança de ter o seu produto nas mãos de técnicos certificados pela Apple. Como eu havia falado alguns minutos atrás, esses técnicos, eles são treinados pela Apple e com certeza irão utilizar peças originais em todos os reparos. Então a bateria que vai ser substituída, vamos dizer assim, será por uma bateria própria do iPhone. E só uma ciência técnica autorizada tem acesso. Então não é a primeira linha, não é a bateria top, segunda linha, paralela, nada disso. É a bateria original de fato, é a tela trocada original de fato, é o conector trocado original de fato. Nada réplica, nada paralelo, nada primeira, segunda, terceira linha. E isso que eu quero que vocês entendam. E agora há pouco eu falei do meu caso com o meu MacBook que eles arrumaram, mas eles têm um atendimento completo para praticamente todos os produtos da Apple dentro e fora da garantia. Então você pode arrumar ali MacBooks, iMacs, iPhones, iPads, enfim, muitas coisas. Produtos como o Apple Watch. Cara, é completo, completo, completo. O que tem no Brasil eles estão arrumando. Caso você queira conferir qual é a unidade mais próxima de você e já agendar um dia e horário, basta acessar o link agendamentos.lojaiplace.com.br. Outra coisa que eu queria falar por aqui, pessoal, é que muitas pessoas acabam falando que o iPhone delas não está tão legal assim, tipo, ah, pô, meu iPhone 11 está travando, não está legal. Ou meu iPhone 12 mesmo, né, que é um produto de dois anos atrás, tipo, ah, não está tão interessante assim, eu preciso trocar. Mas na verdade não precisa trocar o aparelho. Assim, a bateria em muitos casos. Porque quando a bateria começa a baixar bastante, às vezes você trocando a bateria, claro, por uma original, você já recupera todo o desempenho. Porque a bateria, depois de um certo ponto, começa a comprometer o desempenho, sim, do iPhone. Mas nesses casos, quando você troca, ele fica zero de novo. Então é igual você tirar ele da caixa, igual tirar um novo da caixa. Ele vai ficar, ó, zero bala. E claro, na assistência técnica iPlay, você ainda pode realizar a troca da bateria do seu iPhone no mesmo dia, se estiver no estoque. Não só a troca da bateria, como a troca da tela também é feita no mesmo dia, a depender, é claro, da situação no momento na loja. Por fim, convido todos vocês a acessarem o site www.iplace.com.br para descobrir todos os outros serviços que a iPlay oferece e garantir aquele atendimento completo, aquele atendimento padrão Apple. Inclusive, se você já utilizou a iPlay, por que você não deixa um comentário falando como é que foi a sua experiência? Valeu a pena? Tenho certeza que sim. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. E se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, abrindo o sininho, todas essas coisas do YouTube. E eu sou o Matheus Kays e vou ficando por aqui. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Fui!